Kuro Neko é o episódio 23 dessa quarta temporada e até o momento não sabemos quase nada sobre ele Além de seu nome, já que esse episódio foi revelado há pouco tempo e até então não sabíamos nada sobre ele Mas o Miraculer só precisa de um nome para criar várias teorias e ficar com a mente explodindo E é isso que eu fiz Será que veremos o Mark ou o Nathanael como herói nesse episódio? E o vilão quem será? Será que a Kyoko pode ser a vilã desse episódio? Assista esse vídeo até o final que vocês vão entender essa minha louca teoria Mas antes de tudo, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade Então sem mais enrolação, eu sou o Flávio e sejam bem-vindos ao canal Desenhos Está Em japonês, Kuro Neko significa nada mais nada menos que gato preto Bom, e quando ouvimos isso, obviamente associamos ao nosso gato preto favorito da série O Cat Noir Mas dessa vez, eu realmente não acho que seja esse o caso Eu acredito que pode ser uma coisa bem diferente Vocês vão entender já já Kuro Neko vem do japonês como eu já disse Então eu acredito que o personagem principal japonês que temos na série é a Kyoko Esta nova temporada está sendo focada principalmente em Marinette e sua jornada para se tornar uma guardiã E além disso, ela está tentando descobrir em quem ela confia e pedindo ajuda quando ela precisa Agora, o que isso tem a ver com a Kyoko? Bem no início dessa temporada, fomos apresentados a uma parte de Kyoko que não conhecíamos O seu artista interior E acho que é exatamente o que precisávamos para resolver o mistério desse episódio Pense nisso, a única outra coisa principal japonesa da série é o mangá de Mark e Nathanael Que é um mangá que precisa ser desenhado Pode ser o início de uma amizade entre Mark, Nathanael e Kyoko Ou talvez um deles estejam trabalhando contra a vontade E vimos o que Marinette é capaz de fazer para juntar as pessoas Kyoko é perfeccionista em sua arte, como vimos no segundo episódio dessa quarta temporada Que se chama Mentira E talvez ela seja pressionada em Kuro Neko E Mark ou Nathanael precise obter o Miraculous Eu definitivamente acho que a Kyoko será a akumatizada desse episódio E é claro que assim veremos o Mark ou Nathanael com novos Miraculous O que provavelmente vai acontecer de uma hora para a outra Imagine só a Kyoko virando uma forma maligna do Ketson A Seria incrível Eu confio bastante nessa minha teoria Mas me falem aí nos comentários, Miraculous, o que vocês acharam? E comentem aí as teorias de vocês Então esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado Se você gostou, não esqueça de deixar aquele like bem legal para ajudar o canal E se você é novo ou nova por aqui, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho Para não perder nenhuma novidade Obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui Um super beijo e até o próximo vídeo Valeu e fui Tchau Miraculous